Esse é do meu parceiro Pinto Max, o garotinho estourado, o patrãozinho chegou, valeu meu irmão, um abraço e um sucesso a você, vamos assim ó E safá, quando eu pisa, quem me cobra vai se lascar, eu sem dinheiro, vou sair desse lugar, mulherada e cachaça sequinha, tudo de bom A noite é grande, eu vou sair pra barriar, eu mexe, mexe, que o patrão chegou, vem nessa pegada que tá gostoso de bom, olha que mexe, e desce, vai, vai Olha que mexe, mexe, que o patrãozinho chegou, vem nessa pegada que tá chão, chão, o patrãozinho chegou, vem nessa pegada que tá gostoso de bom E safá, quando eu pisa, quem me cobra vai se lascar, eu sem dinheiro, vou sair E mulherada e cachaça sequinha, tudo de bom, a noite é grande, eu saio pra barriar, eu disse, mexe, mexe, que o patrãozinho chegou, e no forró pegado que chama, e desce, vai Olha que o patrãozinho chegou, e no forró pegado que tá gostoso de bom, olha que mexe, mexe, olha que o patrãozinho chegou, vem, vai galera até o chão assim ó Olha que mexe, mexe, que o patrão que chegou E num forró, quero ver mais uma vez assim, chega baixinho Olha que mexe, mexe, olha que o patrão que chegou E num forró pegado que tá gostoso de mão Olha que mexe, e vai, e desce Vai, 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 vai Olha que mexe, mexe, olha que eu Eu disse num forró pegado Olha que mexe, mexe, que o patrão que chegou E num forró pegado que tá gostoso de mão Joga, joga Volta pra fora, joga, 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 joga E segue o mac, joga, mac, será que é susto? Valeu, valeu Joga, sucesso É, Marieta, joga, 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 joga A Marieta só tem cara de queda A Marieta não se acerta de ninguém Que ninguém tem a Marieta aqui Ela só se acerta na hora E no trepa, trepa, trepa Tá descendo vai Trepa, 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 trepa Trepa, trepa, trepa O Marieta é padeira Não se acerta de ninguém E no trepa, trepa, trepa E vai descendo vai Vai, vai, vai Trepa, trepa O Marieta é padeira Não se acerta de ninguém E na hora do mexe Ela remexe, eu disse Na hora do boy Ela pole com ninguém Que ninguém tem a Marieta aqui Ela só se acerta na hora Dança, ó E no trepa Vai, vai, vai Vai descendo vai Vai descendo vai Desce, desce Vai, vai O Marieta é padeira Não se acerta de ninguém E no trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa O Marieta é padeira O Marieta é padeira Não se acerta de ninguém Eu disse na hora do mexe Eu disse na hora do boy Ela pole Eu disse que ninguém tem a Marieta aqui Ela só se acerta na hora E no trepa, trepa, trepa Oh, vai descendo vai Oh, vai descendo vai Oh, vai descendo vai Vai, vai O Marieta é padeira Não se acerta de ninguém E no trepa Vai, vai Vai descendo vai Vai descendo vai Bate, trepa, trepa Vai, vai Oh, Marieta é padeira Não se acerta de ninguém Toma no solinho É o solinho da maldade E ainda não se acerta de ninguém E ainda não se acerta de ninguém Porque ninguém tem a Marieta, tem Ela só se acerta na hora E no trepa, trepa Vai descendo vai Vai descendo vai Vai descendo vai Vai Bate, trepa, trepa E na padeira Não se acerta de ninguém E no trepa, trepa, trepa Vai, pega, senta Pega, senta E vai Desce Eu trepa, eu trepa Oh, Marieta é padeira Não se acerta de ninguém Eu disse na hora do mexe Ela remexe Eu disse na hora do pole Ela pole com ninguém Que ninguém tem A Marieta tem Ela só se acerta Vem baixinho assim, ó E no trepa Que desce até o chamba Ganha cem reais É cem reais Eu trepa, trepa, trepa Eu trepa Oh, Marieta é padeira Não se acerta de ninguém E no trepa Vai, vai, vai Vai descendo vai Vai descendo vai Vai descendo vai Oh, Marieta é padeira Não se acerta de ninguém Chama, sucessão Isso é mil mais Chama, rochadeira Sucessão E no trepa E no trepa Ai, vai descendo vai Eu trepa, vai descendo vai Vai descendo vai Vou descendo vai Vai descendo vai Deve tá muito bom aí Pra você ligar nessa hora A sua foto não condiz O que você tá falando agora Achou mais um Amou como Que não chegou perto da nossa história Mas eu achei E ela fez O que você tá no promover agora E ela está no viva voz Ouvindo o seu Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente E ela está no viva voz Ouvindo o seu Falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente Não é sucesso E pra taceira que é sucesso Isso é Bill Max Show Show A taceira Show Bill Max Show Eu acho mais um Amou como Que não chegou perto da nossa história E eu achei E ela fez O que você tá no promover agora E ela está no viva voz Ouvindo o seu Falar de nós Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente E ela está no viva voz Ouvindo o seu Ouvindo o seu Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente E ela está no viva voz Ela falou pra te falar Que se você não tá fazendo amor a gente E ela está no viva voz Ouvindo o seu Falar de nós Show 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 Ela falou Que se você não tá fazendo amor a gente Show Assusta Isso é Bill Max Show A bagaceira Que é sucessão Show 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 Vira o pé no chão Vai lá Pra cá Show Show Sucessão Recebi o que show Chama Rochaneira Sucessão Show 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 Mais E desce E vai E sabe Canta comigo assim Aosso Sem você Tô 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 Que nem Abandono E tá osso Sem você Tá osso No calor Faz frio Vem a alegria sumiu, vem minha costelinha Vem dormir de conchinha, vem meu bebê, por Deus, a Vem Maria É parte do dia, é muita covardia Eu te ligassei na TV, você tá pedindo pra eu morrer Eu disse amor, é por amor, é por e se você voltar eu saio do boteco Amoreco, amoreco, tô com saudade desse nosso, e é conheco nosso, e do nosso E do nosso, e é conheco nosso, e é conheco, tô com saudade do nosso, e é conheco Vem uma macaceira que é sucesso, vem uma joão, 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 joão Joga na batera Ô, mas isso é Bill Max, vai pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Tá ouço, sem você tá ouço, coquinha, cachorro louca, abandona, joga E no calor faz frio, minha alegria sumiu, vem minha costelinha, vem dormir de conchinha Vem meu bebê, por Deus, a Vem Maria É parte do dia, é muita covardia Eu te ligassei na TV, você tá pedindo pra eu morrer Eu te ligassei na TV, 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 eu te ligassei E do nosso, o nosso é cunhaco, e do nosso é cunhaco, e do nosso é cunhaco, chama bagaceira que é sucesso, e sabe o máximo, chama que é sucesso, meu patrô, chama, chama, chama. Um abração pra galera do Nordeste, a galera de São Paulo, chama bagaceira que é Bill Max, chama, chama, chama. E do nosso, o nosso é cunhaco, chama, 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 chama Bela me ficou desesperada Dizendo que já faz mais de um mês Tá atrasada E hoje eu tô enjoada E não chora Isso é motivo pra sorrir Foi homem pra fazer Toma isso pra assumir Sexo, dor, sou postor Mas troca tudo isso Filho, amor e uma família Ficou firma Bota o meu paredão na rifa Faz terra em farmácia e IPP E se der positivo eu caso com você E nem precisa de DNA Garanto que amor não vai faltar Faz terra em farmácia e IPP E se der positivo eu caso com você E nem precisa Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Como é sucessor Isso aqui o Max Show Banda abraço pro meu amigo Vitor Max Show, show Eu tô estourado Eu tô estourado Eu tô estourado O Xabata será que é sucessor Não chora Isso é motivo pra sorrir Fui homem pra fazer Toma isso pra assumir Sexo, dor, sou postor Mas troca tudo isso Filho, amor e uma família Se confirmar Bota o meu paredão na rifa Faz terra em farmácia e IPP E se der positivo eu caso com você Garanto que amor não vai faltar E faz terra em farmácia e IPP E se der positivo eu caso com você E nem precisa de DNA Covarde eu seria se eu mandasse você abortar Show, mapata será que é sucessor Roda pra lá Show, show Joga pra cima Valeu, valeu Show, show